Música Fala galera, bem-vindo a mais um Brincando na Cozinha, eu sou o Paco Ortolá E hoje eu vou fazer um prato com sabor mais que a infância Meu, quem que a noite não gosta de comer um frango a passarinho com mandioca frita? Que maravilha, né? Quem que não gosta de um frango a passarinho com mandioca? Isso aí a noite então é mais do que uma janta Não é? Bem, isso aí é o que muitas vezes eu jantava à noite Então, e até hoje janto, às vezes até almoço Então, muito obrigado antes de tudo por curtir as nossas páginas nas redes sociais Mas, continuem mandando cartas pra gente, por e-mail, ou por Facebook Ou pela página Brincando na Cozinha E mande os exemplos, porque a gente tá aqui é pra facilitar a sua vida E outra, aqui é pra brincar na cozinha, entendeu? Porque cozinhar é ser divertido Então, vamos lá com o meu frango a passarinho Hoje é fácil Tchau 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 Tchau